Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a melhor loja de skins do Brasil, a Nesha Store, rapaziada. Na loja você pode encontrar de tudo, tem skin, tem faca, tem luvinha, não só isso, mas tem chave, adesivo, trilha sonora, pin, tudo que você precisar a loja tem pra você, ela cobre o preço da concorrência, ou seja, se você achar uma skinzinha aqui que você gostou em outra loja mais barato, é só mostrar pra Nesha que ela abaixa o preço pra você, caras. Além de um upgrade ou uma encomendinha também, cara, se você quer uma skin que não tem aqui em estoque no site, é só entrar em contato com eles via Facebook e encomendar essa skin, ou se você tem uma faquinha, alguma arma e quer ali fazer um upgrade pra uma melhor, eles também fazem na loja. Eu recentemente fiz um upgrade lá na Nesha, então é simplesmente fenomenal. Então, rapaziada, Nesha Store, a melhor loja de skins do Brasil, e se você comprar uma skinzinha lá no site, tem cupom de desconto do Gunz, que dá um descontaço, faça igual o Diff, que foi lá e comprou uma porrada de skin, galera. Ele comprou aqui CZ, M4, AK, W, e ainda ganhou uns adesivão bolado aqui, de brinde, muito obrigado, Diff. Quer fazer igual ele? Então, utiliza o código do Gunz e alguma comprinha, tira um print, manda no Twitter, e você recebe um salve em um vídeo futuro aqui no canal, fechou? Rapaziada, tá rolando um sorteio muito da hora, em parceria com a Nesha Store, dessa linda WP Headline, com esses três adesivos da Bypower. Ela tá no estado Minimal Wear, com o float 0.12, e pra participar é só acessar o link que tá aí na descrição. Boa sorte a todos vocês! Mais uma segunda-feira, mais um vídeozão de notícias da semana aqui pra vocês, e nessa semana passada algumas coisas interessantes aconteceram, eu já gravei vídeo sobre a MBR, então eu não vou falar sobre isso no vídeo de hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre a ESL Pro League, né, o campeonato que rolou aí durante esse fim de semana. Na real, eu queria ter feito vídeo todos os dias a respeito do campeonato, mas infelizmente não deu, porque no lugar que eu tava lá viajando, cara, a internet era horrível. Quem me segue no Twitter viu todo o meu drama, toda a minha saga rumo a tentar fazer vídeo, eu cheguei a gravar o vídeo pra vocês, editei bonitinho, mas eu não consegui enviar de jeito nenhum, galera. Então, no vídeo de hoje eu vou dar uma pequena recapitulada de onde eu parei, que era as quartas de final, e também falar sobre a grande final do campeonato, que rolou entre, incrivelmente, a G2 e a Liquid, mano. Eu vou falar algumas coisinhas bem legais no vídeo de hoje, então, se você gosta aqui do conteúdo, já dá aquele like pra mim aí embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e uma parada, rapaziada, eu vou pedir uma parada aqui pra vocês no começo do vídeo hoje. Me siga nas redes sociais, por favor, tá? Porque eu tô afim de que vocês me sigam lá, principalmente no Instagram. No Instagram eu posto bastante coisa interessante, é bem minha vida pessoal, tá ligado? É como se fosse um daily vlog da minha vida, eu sempre tô lá postando coisa no Instagram. E no Twitter também, tô sempre lá dando minha opinião sobre outros assuntos, falo de outros jogos, né? Coisas que não cabem muito ao canal, eu faço lá no Twitter e no Instagram. Então, me siga lá se você quer me conhecer mais, ou me ver, né? Ter um contato mais direto comigo, seria bem legal ter vocês lá comigo, tá? Vamos logo pro vídeo, então, que é o que importa. Primeiramente, vamos falar da EOS All Pro League Season 9 Finals, que aconteceu nessa semana aí. E bom, a grande final, como eu já falei pra vocês, rolou entre Liquid e G2. Realmente, ali, o público francês deu um gás na galera da G2. Foi, pra mim, a grande surpresa foi a G2 chegar na final, galera. Porque eu não esperava mesmo a G2 indo tão longe nesse campeonato. Mas, bom, primeiramente, caras, a MIBR, ela foi eliminada desse campeonato lutando muito, né? Ela foi indo muito bem, ela conseguiu vencer a North por dois mapas a 1. Mas, como eu tinha falado pra vocês, vencer a Liquid realmente seria uma tarefa muito, muito difícil. E não deu, galera. A Liquid venceu a MIBR por dois mapas a 0, de uma forma bem tranquila. E assim, eliminou a MIBR do campeonato e a Liquid conseguiu ir à grande final. Os confrontos de quartas de final rolaram entre G2 e Phase Liquid e Astralis. E a Liquid, eu acho que finalmente conseguiu se concretizar aí, conseguiu se consagrar como a melhor equipe de CSGO atual, vencendo a Astralis numa MD3 por dois mapas a 1. Como o próprio Elige falou em entrevista, a galera só precisava ver a Liquid ganhando da Astralis em uma MD3, né? Pra finalmente poder colocar na cabeça que a Liquid era a melhor equipe do mundo atual de CSGO. E, de fato, eles conseguiram. A outra quarta de final foi G2 e Phase. E a G2, surpreendentemente, cara, venceu a Phase por dois mapas a 0. Isso me surpreendeu muito. Nos confrontos de semifinal, a G2 conseguiu vencer a NRG por dois mapas a 1. E a Liquid venceu a Moss Sports por dois mapas a 0. Chegando, logicamente, ali, finalmente, na grande final, que foi uma MD5, galera. Sim, fazia um tempinho legal aí que eu não via finais acontecendo em MD5. E olha que MD5 fenomenal, galera. De verdade, foi muito disputado. O primeiro mapa na Dust2 foi vencido pela Liquid por 19 a 15. O segundo mapa na Overpass foi vencido pela Liquid também por 16 a 3. Vocês podem ver a discrepância aí, né? Dust2 foi até pra Overtime. Na Overpass a Liquid passou o carro. Depois, na NUC, terceiro mapa, mapa que a Liquid poderia ser campeã. A G2 venceu por 16 a 12. QNS jogando demais. Levando tudo pra inferno, que foi uma baita inferno, galera. Que inferno que foi. Porque a Liquid teve ali umas chances de ganhar. A G2 também foi muito, muito, muito disputado. Double Overtime. E a Liquid conseguiu vencer por 25 a 22, mano. 25 a 22. É realmente ali um placar bem ali apertado. Bem disputado mesmo. A Liquid, com a primeira colocação no campeonato, sendo a grande campeã, levou 250 mil dólares de premiação. A G2 em segundo levou 80 mil. Entre terceiros e quartos, NRG e Mousesports, levando cada um 40 mil. Entre quintos e sextos, Phase e Astralis, levando cada um 20 mil. Entre sétimos e oitavos, Heroic e MBR, levando 17 mil cada. Entre nonos e décimo segundo, Feneric, Hellraiser, Cloud9 e North, levando cada um 15 mil. Entre décimo terceiro e décimo sexto, Tyloo, Grand Hound, Detona e Luminosity Gaming, levando cada um 14 mil dólares. Agora vamos falar algumas considerações a respeito do campeonato. Liquid conseguiu finalmente se consagrar como a melhor equipe do mundo atual de CSGO. Aquela discrepância de pontos que a gente via entre Astralis e Liquid antigamente, agora está entre Liquid e Astralis. A Liquid está em primeiro, Astralis em segundo, no ranking, caindo cada vez mais a quantidade de pontos. Então a Liquid realmente conseguiu se provar. G2, uma surpresa muito grande. Eu não imaginava que eles iriam ir tão longe. Conseguiram chegar na grande final. Com certeza, como eu já falei para vocês, aquela torcidinha marota deu aquele apoio da hora, deu aquele gás mesmo e isso com certeza ajudou muito. Mas os esportes, time também que me surpreendeu muito positivamente falando. Chegando na semifinal do campeonato, sim, sabe, a galera falando tão mal do time, que o time não iria bem, etc. E eles estão conseguindo provar totalmente o contrário. Os caras estão jogando muito bem. E para completar, FaZe e Heroic, velho. Principalmente Heroic, Heroic também jogou pra caramba esse campeonato. E a FaZe, ela tem feito ali basicamente o básico, né? Está conseguindo chegar em quartas de final. Mais uma vez ali chegando, com o Neo na line up. Coisa que eu achei que nunca iria acontecer. Realmente está saindo bem melhor que a encomenda. Agora os times que decepcionaram. Astralis, velho. Astralis é um time que está em completo declínio há um bom tempo, né? Então isso é uma parada que pega um pouco. Será que isso vai continuar acontecendo? Não sei, só o tempo dirá. Mi BR, velho. A Mi BR, como o Cody disse, eles queriam que passasse ali para as quartas de final, tudo. Mas infelizmente não conseguiram. Ficou no Quaze. Não é uma total decepção pra mim o time da Mi BR. Eu acho que eles até que foram bem com a line up do jeito que está. Agora, depois que as trocas rolarem, né? Que tudo se encaixar. Acho que o time da Mi BR consegue ir bem mais longe em campeonatos. Fineric é um time que me decepcionou muito. North também. E os outros brasileiros, Detônio Numinosity, também me deixaram ali com um gostinho amargo, né, cara? Eu queria que eles fossem mais longe no campeonato. Mas, pra mim, esse então é o saldo do campeonato da Excel Pro League Season 9 Finals. Elijão da Massa, nosso querido americano brasileiro, foi o MVP do campeonato. Ele jogou bem todos os jogos, cara. A grande final ele jogou muito bem. Então, só tem palmas realmente pro Elij. Ele é presença garantida no ranking da HLTV, no top 20 da HLTV desse ano de 2019. Com certeza o cara é muito, muito bom. Merecido aí, nosso querido, é um cara de rato. E pra completar, vamos falar aqui que a Liquid está a um ponto de conseguir vencer a Intel Grand Slam Season 2, né? Dos últimos quatro campeonatos grandes que nós tivemos desse ano, ela venceu três, né? Ela só perdeu a I.M. Katowice pra Astralis. E depois, venceu a I.M. Sidney, venceu o Dreamhack Dallas e venceu a Pro League Season 9 Finals. Assim, se ela conseguir mais uma vitória, ela vai ganhar aquele bônus de um milhão de dólares da Intel. Então, sensacional o Liquid indo muito longe aí. E provavelmente vai conseguir pegar a Intel Grand Slam, porque ela tem muitas outras oportunidades até dezembro, cara. Tem Excel One Cologne, tem Chicago, tem Nova York, tem Dreamhack Masters Malmo, tem I.M. Beijing e Excel Pro League Season 10 Finals. Então, tem muito campeonato pra ela conseguir ali ganhar a Intel Grand Slam. Falar pra vocês que dá até pra gente falar que já temos um campeão da Intel Grand Slam Season 2, hein? Quem sabe, bem bacana aí ver a Liquid indo tão bem. Falar um pouquinho de brasileiros agora, a VivoCade adquiriu a line-up da Inflames. Inflames que é a antiga Imperial, vocês devem lembrar, o time que fechou as portas recentemente. E desde então, ZQK, Showtime, DZT, SHZ e RMN estavam sem time. E agora, a VivoCade resolveu voltar com tudo pro cenário de CSGO. Não só com o time feminino, mas também com o time masculino. Contratando esses caras, velho. A Imperial era considerada um dos melhores times que a gente tinha no cenário brasileiro de CSGO. E depois que virou a Inflames, caiu um pouco o seu rendimento. E vamos ver como eles vão sair agora nessa VivoCade que acabou de contratá-los. E pra fechar as notícias, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a Ninjas em Pijamas. Que fez uns anúncios semana passada que me deixaram feliz e triste ao mesmo tempo. Porque, primeiro que eu fiquei meio, o que que é isso, cara? Eu não esperava que a Nip fosse fazer esse tipo de mudança e fez. Primeiro, ela contratou um moleque chamado Plopski. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, porque eu não falo sueco. Mas o Plopski, ele é um rapaz de 17 anos de idade e tá ali recebendo a chance de jogar no time da Nip, velho. Ele jogou no time da Ancient por um curto período de tempo. O time do Draken, etc. E agora a Nip tá dando essa chance pra ele. É um prodígio do cenário. Assim como o Obol, o Hopes e por aí vai, né? Vários outros nomes de peso ali, jovens do nosso cenário. Ele entrou no lugar do Dennis. Essa foi a primeira coisa que me deixou um pouco surpreso. Entrar no lugar do Dennis. Mas não só isso, galera. A Nip também anunciou que o Get Right, sim, o nosso eterno fodão Get Right, vai se aposentar no pós-major da Star Leather. Você sabe o que é isso, cara? Vamos ter a aposentadoria de um fodão do cenário, mano. Ele que foi considerado o melhor jogador do mundo duas vezes. Jogador excelente, além de ser extremamente carismático. A gente sabe que ele atualmente não tá lá no seu melhor momento. Sim, tudo bem. Sabemos disso. Mas, de qualquer forma, velho, ele é um cara simplesmente fantástico. Eu acho que ele não tinha que sair do time, velho. Cara, ele e o Forrest são os caras que jogam juntos há muito tempo. É triste ver esse tipo de coisa acontecendo, tá ligado? Bom, de qualquer forma, a gente já tem mais um tempinho ali até ele jogar esse Major. Então, a gente vai poder ali prestigiar bastante o Get Right até ele se aposentar. E pra gente finalizar o vídeo de notícias da semana, vamos pro top 20, não, pro top 30 da HLTV, que foi atualizado nessa segunda-feira aqui, ó. E vamos lá, vamos ver todas as mudanças interessantes que aconteceram. No top 10, a gente teve mudanças bem legais. Primeiramente, a Liquid agora ainda está em primeiro, sim. Mas com mil pontos, cara, mil pontos aqui na HLTV, realmente é bastante coisa. A Astralis caiu bastante, perdeu bastante ponto. Agora tá com 534. É quase o dobro de diferença de, cara. É realmente bastante coisa. A gente tem a Ence em terceiro, com 514 pontos. Bem bacana. Vitaler em quarto, 512. NRG subiu 4 posições. E agora é a quinta melhor equipe do mundo de CSGO. Temos duas equipes norte-americanas no top 5. Isso é bem bacana. A FaZe continua aqui em sexto, normal. A FURIA, devido aí a sua inatividade, né? Tá assim, não jogou os últimos campeonatos em LAN. Então caiu duas posições, tá? Na sétima posição do ranking. Em oitavo, a G2, que subiu 7 fucking posições. Em nono, a MIBR, com 292 pontos, subiu uma posição também. E pra fechar o top 10, a Fineric, com 281 pontos, perdeu três posições aí, bem grave. Ela e a North caíram bastante. Monsport também subiu duas posições, bem legal, cara. Ver esse time crescendo cada vez mais. Tem a Navi aqui, caindo cada vez mais. Nip, infelizmente, também caindo. A Renegades caindo. A Heroic, velho, com esse resultado que ela obteve na SL Pro League, subiu 12 posições, agora a 17ª melhor do mundo. Deixa eu ver o que é mais interessante. Cloud9 subiu 5 posições. Não sei por que subiu tanta posição, mas tudo bem. Mas eu acho que é isso, né, cara? No top 30, não tem mais muito o que a gente falar. Mas eu quero ver esses caras subindo cada vez mais agora. Se as mudanças derem tudo certo, a parada vai subir aqui, rapaziada. E esse, então, foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, como eu já falei no começo do vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais, galera. É importante que vocês me sigam, porque aí vocês podem ficar por dentro de tudo que eu falo lá nas outras redes. A gente tem um contato mais pessoal, mais bacana, fechou? Então é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.